Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso, é galera, foi sorteado os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil 2022, Copa do Brasil essa que já tivemos surpresas na primeira e na segunda fase, e eu acredito que também teremos surpresas na terceira fase. Confrontos definidos, mando de campo também, pelo que eu olhei aqui na tabela, definidos, e vamos lá falar desses confrontos rapidamente, que é lógico, quando se aproximar a data da partida, que é depois da metade de abril, a gente vai fazer um trabalho mais minucioso. Agora é falar de confronto a confronto rapidamente, um minutinho de cada confronto, para não ficar nada muito extenso e cansativo. Já não é muito fácil para mim, que eu falo para caramba, mas vou tentar o máximo encurtar este vídeo. Então, já vou pedindo logo a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha a Copa do Brasil, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é 022992254512, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Super Chato, quando estiver fazendo lives, você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo, de azul. Beleza? Ah, só para lembrar, o Campeonato Brasileiro está chegando, junto com o Campeonato Brasileiro, tem aquela brincadeira do Cartola, o canal tem uma liga no Cartola, se você quiser participar dessa brincadeira, aqui na liga do canal Resenha com Magalhães, entre em contato através do nosso WhatsApp, que a gente te explica como é que funciona aqui, não é para ninguém ficar rico, é uma brincadeira, onde a gente dá uma premiação para o primeiro colocado, de mês a mês, ou seja, tem um incentivo para a galera continuar e continuar a brincadeira. Se você quiser saber como funciona, entre em contato aqui pelo nosso WhatsApp, a gente vai te colocar no grupo, num outro grupo do nosso WhatsApp específico, por Cartola, e lá você vai interagir, vai saber como é que funciona, se quiser ficar bem, se não quiser, sem problema nenhum. Beleza? Então vamos lá para a gente falar aqui dos jogos da Copa do Brasil. Brasil. Bom, então vamos lá. A Copa do Brasil, os jogos estão previstos para... os jogos são ida e volta, tá? O primeiro jogo, partida de ida, está previsto para o dia 19 de abril, tá? 19 de abril. 19, 20, parece... eu não sei se vai dar tudo 19, mas parece que é 19, 20 e 21. Parece que é uma coisa assim as datas. E a segunda rodada, a segunda partida, melhor, deve ser para o dia 10, 11 e 12 de maio. Deixa eu dar uma olhada aqui, só na... Deixa eu dar uma olhada aqui, rápido. Março, abril. Abril, dia 19 e a terça, então deve ser isso mesmo. Terça, quarta e quinta de abril. E maio, está aqui mais ou menos dia 10. Dia 10 é uma terça também, então deve ser 10, 11 e 12. Então teremos, da primeira partida para a segunda, quase que um mês de diferença. Isso, vou ter que repetir a palavra, pode fazer muita diferença. Por quê? Abril, irmão. A gente tem... A Sul-Americana que começa no dia 5 de abril. O Santos já começa a jogar Sul-Americana no dia 5. O Ceará parece que também dia 5. Também está na Copa do Brasil. Então a Sul-Americana começa antes da Copa do Brasil. Temos a Libertadores, que também começa mais ou menos na mesma data. E temos o Campeonato Brasileiro da Série A, que começa no dia 10. E o da Série B, que começa no dia 7, 8, por aí. Dia 9. Ou seja, o mês de abril, irmão, tem jogo a dar com palpas. É jogo para dar overdose de jogo. Vai ter times aí em abril, irmão, que vão passar quase que o mês inteiro viajando. Que vai dar um embolado. Sabe, porque o teu torcedor não vai ser... Eu estou disputando o quê? Esse jogo é de quê? É da Copa do Brasil, é do campo brasileiro, é da Sul-Americana? Porra, o jogo é de quê? Irmão, abril vai ser osso. Maratona. Beleza? Então, vamos lá para os nossos confrontos aqui da Copa do Brasil. Bom, remo e cruzeiro. Remo e cruzeiro. Primeiro jogo, mano de campo do Remo. Segundo, mano de campo do Cruzeiro. Sem fazer muito alarde aqui, avaliação minuciosa, o elenco tal. No bate-pronto. Olhando assim, pelo que a gente pesquisa aí do Remo, o que a gente vê? O Cruzeiro se preparando aí, final de campeonato mineiro, algumas peças chegando. Para mim, o Cruzeiro é o favorito perante ao Grêmio. É uma análise superficial. Sem muita avaliação. Pural. No chute. Teremos CSA e América Mineiro. O jogo mais difícil, irmão. Primeiro jogo em Alagoas. Terra de meu pai, Lorenau do Bezerra. Ah, moleque. E o segundo em Minas. O jogo é dia 19 do 4. Só que aqui tem um detalhe. O América Mineiro está na Libertadores. O América Mineiro joga uma partida no dia 6 de abril para a Libertadores. Depois, o América Mineiro joga uma partida no dia 13 contra o Galo. E depois, o América Mineiro joga no dia 27. Essa partida aí para a Copa do Brasil vai ficar no meio ali. É... E isso, no final de semana, tem o Campeonato Brasileiro. Irmão, complicado. Complicado. O CSA tem o Campeonato Brasileiro. Então, o CSA, a princípio, apesar que eu acho que ainda tem o Campeonato Alagoano. Eu acho que não acabou, se eu não estiver enganado. Mas eu acho que nessa época já vai ter acabado. Se não acabou, eu acho que já vai ter acabado. Então, o América Mineiro vai estar na Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. O CSA só em dois. Isso pode fazer uma diferença por causa de elenco. Tem que ficar mesclando elenco. Um jogo bem parelho, irmão. Bem parelho. Bem parelho. Mas apostaria no América Mineiro. Rápido, tá? Sem muita avaliação. Goiás e Bragantino. Confronto de Série A, né? Confronto de Série A. Confronto de Série A. É... Rapaz... Rapaz... Goiás e Bragantino. Também tem a mesma situação. O Bragantino está na mesma situação do América. É... Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Mas Bragantino. Primeiro jogo Goiás. Segundo jogo em São Paulo. Mano de campo do Bragantino. Português e Corinthians. Português aqui do Rio e Corinthians. Aí, meu... Português deu uma melhorada. Surpreendeu. A luz aqui do Rio surpreendeu. Mas o Corinthians é favorito. Sem muita... Também o Corinthians está na mesma situação de América Mineiro e Bragantino. Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Mas, pra mim, Corinthians. Fluminense e Vila Nova. Fluminense está na Copa do Brasil e no Copa do Brasileiro. Ah, não. O Fluminense está na Sul-Americana. Deixa eu ver o jogo da Sul-Americana aqui do Fluminense. Fluminense joga a Sul-Americana. Dia 6. Dia 13. Dia 13. Dia 13. Dia 26. E dia 26. É, então... Irmão, vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. Não tem descanso. Jogo quarta, final de semana. Quinta, quarta, sábado ou domingo. Irmão, não vai ter descanso pra ninguém. Mas, pra quem tá em três campeonatos, abril vai ser doído. Aquele que tá em dois, pode... Vai ter um tempinho mais de descanso. Mas quem tá em três, vai ser doído. Vai ser doído. Bem doído. Mas, Fluminense e Vila Nova. Primeiro jogo. Rio. Segundo. Mãe de campo do Vila Nova. Apesar do Fluminense ter vacilado na Libertadores, tá na final da Copa do Carioca. Bate uma certa segurança, mas, de repente, ganha o Copa do Carioca. Infla. Pra mim, Fluminense é o favorito. É uma time. Ponto. Mas o problema é o mental. Mas, pra mim, Fluminense é o favorito. Atlético Mineiro e Brasiliense. Todos os problemas que a gente sabe de calendário que a gente vai ter, Atlético Mineiro é favorito. Primeiro jogo em Minas, o segundo em Brasília. Mas, Atlético Mineiro é o favorito. Tombense e Ceará. Jogo enjoado. Jogo enrolado. O time da Tombense é chato. Eu vi o jogo pelo Campeonato Mineiro. Não vai ser fácil pro Ceará, não. O Ceará trocou de técnica, agora, com Dorival Júnior. Primeiro jogo em Minas e o segundo jogo no Ceará, no Castelão. Parada dura, mas acho que o Ceará passa. Apostaria no Ceará pra passar. Juventude e São Paulo. Primeiro jogo, mano de campo, Juventude. Segundo, São Paulo. São Paulo passa. Altos e Flamengo. Primeiro jogo no Piauí e segundo no Maracanã, Rio de Janeiro. Flamengo passa. Coritiba e Santos. Primeiro jogo em Coritiba, segundo jogo na Vila. Parada, Coritiba e Santos. Porra. Coritiba e Santos, bicho. Porra, difícil. Coritiba e Santos, acho que é o mais parelho que eu tô vendo, do que eu tô acompanhando de Coritiba e Santos, é o mais parelho. Bom, sinceramente, Coritiba e Santos, qualquer um. Fiquei em cima do golo. Coritiba e Santos, sinceramente, fiquei em cima do golo. Pra mim, qualquer um dos dois pode passar. Palmeiras e Juazeirense. Primeiro jogo em São Paulo, segundo, um mande de campo do Juazeirense. Palmeiras, Barça, óbvio. Ah, pra mim o time mais difícil pra se ganhar hoje, o time mais difícil pra você se ganhar hoje é do Palmeiras. O time mais difícil, pra mim, é o Palmeiras. Segundo, Atlético Mineiro, terceiro, Flamengo. Nesse modelo, assim. Mas ainda tô começando a encostar no São Paulo, também. Que não tá fácil de ganhar no São Paulo. Mas pra mim, o Palmeiras é o time mais enjoado pra você jogar. Fortaleza e Vitória. Primeiro jogo no Castelão, mando Fortaleza. Segundo jogo na Bahia. Fortaleza. Fortaleza é o favorito pra mim. Ceilândia e Botafogo. Bom, com esse time que o Botafogo tem hoje, é um jogo mais parelho. Com os que tá contratando e encaixando aí, o Botafogo vai melhorar. Primeiro mano de campo do Ceilândia, o segundo aqui no Rio. Pra mim, o Botafogo passa pelo Ceilândia. Bahia e Azures. O Azures surpreendeu do Paraná. O Bahia tá parado há um tempão, porque ficou fora da Copa do Nordeste, ficou fora do campeonato baiano. Só tá treinando. Mas o treinador é o Guto, continua sendo o Guto. História, camisa. O Bahia tem muito mais. Primeiro jogo, mano de campo do Bahia. E o segundo jogo, no Sul. Bahia. Bahia, não vou ficar em cima do muro não. Nessa, Bahia. Atlético Goianiense e Cuiabá, parelho, sem favorito. Outro jogo. Coritiba e Santos. E Atlético Goianiense e Cuiabá, pra mim também não tem favorito. Sem favorito. Além do mais, os dois estão, se não estiver enganado, na Sul-Americana. Sem favorito. Atlético Goianiense e Cuiabá. Primeiro jogo, mano de campo do Dragão. Segundo jogo, mano de campo do Cuiabá. E finalizando, Tocantinópolis e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é um time que é difícil de você analisar. Tava até conversando isso com a galera do nosso WhatsApp. Porque o time titular, o time da temporada do Atlético Paranaense ainda não jogou. Tava fazendo os amistosos aí, mas a gente ainda não tem o time. Qual é o time do Atlético Paranaense titular? Ninguém sabe. Imagina. A galera lá colocou, montou um time. Mas, mesmo assim, primeiro mano de campo do Tocantinópolis, segundo jogo na arena. Pra mim, independente do time que vá do Atlético Paranaense, ou que a gente está vendo hoje, ou que vai ser montado, pra mim passa o furacão. Então tá aí os jogos. Uma passada rápida. Rápida só pra mim. Provavelmente, de repente, eu analisando melhor, posso mudar alguma opinião. Mas tá aí a minha análise rápida dos jogos da terceira fase da Copa do Brasil. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui. Caramba, não cheguei a 20 minutos. 16 e 40 segundos. Fui. Ah, moleque. Tchau. Tchau.